Quando eu era criança, toda noite eu ficava ansioso esperando meu pai chegar do trabalho. Até minha mãe se surpreendia com a minha super audição canina, que podia ouvir meu pai pegando as chaves do bolso lá embaixo, na rua, pra abrir o portão. O papai tá chegando, eu dizia. E quando ele chegava, sempre trazia um bombom alpino pra mim. Não sei porque ele começou com essa tradição, mas eu adorava. Não importa se ele tivesse tido um dia bom ou um dia difícil no escritório, se chegava animado ou cansado, ele sempre me trazia um bombom alpino. Então o som da chave despertava tanto meu coração quanto meu estômago. Até hoje, quando eu vejo um bombom alpino, eu lembro do meu pai. Ontem, quem agiu parecido com o Mini Oi Luiz foi a Ivete Sangalo. Só que quem ela foi correndo receber era o Bonner. E o bombom que ela esperava ganhar era a notícia de que o Bolsonaro foi arrasado na entrevista. Diferente do Mini Oi Luiz, Ivete acabou decepcionada. Ivete Sangalo foi ignorada por William Bonner. Desnorteado após a entrevista com o presidente Jair Biroliro, o âncora do Jornal Nacional, nem se deu ao trabalho de abrir o vidro pra falar com a Ivete na saída do trabalho. Parece uma besteira, mas é tão simbólico. Basta comparar a saída dos dois principais personagens de ontem dos estúdios da Globo. Quando Bolsonaro saiu, uma multidão de gente comum o aguardava. E ele deu atenção a todos, se misturou com a galera. Quando o Bonner saiu, pouca gente, uma famosa, e nem a famosa ele quis cumprimentar. Isso é revelador em muitos níveis. Primeiro porque, normalmente, o apresentador de TV é o cara que é amado pelo povo, e o político é o cara que o povo odeia e que é amado pelos poderosos. Só que, nesse caso, é o contrário que acontece. Bonner só é afagado pelos poderosos, e Bolsonaro recebe o carinho dos brasileiros comuns. É mais surpreendente ainda, se a gente levar em conta, que o apresentador aparece na casa de milhões de brasileiros todas as noites. Normalmente, a percepção das pessoas em relação aos apresentadores de TV é a de que eles são como se fossem da família. Há uma ilusão de proximidade e familiaridade, diferente da relação com os astros de cinema, que aparecem uma vez por ano em telas enormes, em grandes eventos, e por isso são vistos mais como deuses inatingíveis. Ao mesmo tempo, a política é vista como algo chato ou sujo, e a maioria dos políticos são odiados pela população. E se a gente levar em conta que Bonner, há quatro anos, entra na casa das pessoas toda noite para falar mal desse político em particular, o Bolsonaro, cabe a pergunta. Por que as pessoas normais foram receber, cumprimentar e festejar o Bolsonaro, e não o Bonner? Porque é essa inversão do que se espera. Porque o Bonner e o jornalismo da velha imprensa pisaram na bola forte. apostaram no cavalo errado. Acharam que tinham mais influência política e de manipulação das massas do que tem na verdade. Não perceberam que esse poder foi diluído e desgastado pelas redes sociais e diversas pessoas comuns, mais sinceras, que quebraram o monopólio da informação. Segundo, porque, mesmo assim, eles escolheram mentir. E mentiram, inclusive, na cara dura durante a entrevista com Bolsonaro. Ou alguém se lembra do Fique em Casa, Se Puder. A esquerda vem reescrevendo a história há mais de 200 anos. Mas eles costumavam esperar uma geração morrer para então mentir sobre a história dessa geração. Agora, eles reescrevem a história cinco minutos depois de acontecer bem no seu nariz e com a maior cara de pau. Desse jeito, gente como o Bonner perde credibilidade, simpatia e, principalmente, popularidade. É por isso que Bolsonaro, um cara que é presidente da República do maior país da América Latina, consegue ser visto como alguém que está do lado de fora do sistema. É visto como o outsider, o underdog, injustiçado por calúnias e desrespeito de uma elite artística arrogante. O brasileiro sabe o que é se sentir assim. Ele passa por isso todos os dias. E é por essa razão que ele vai receber o Bolsonaro na saída do debate. Já a elite artística, ela só quer a volta da grana da Rouanet, dos privilégios, dos luxos que os governos de esquerda davam a eles a cada espirro. Para isso, eles elegeram seu campeão da noite, o William Bonner. Escolheram errado. Ivete provavelmente tinha colocado todas as suas esperanças de derrubar o Bozo no debate, digo, entrevista de ontem. E como todo artista que vive numa bolha fora da realidade, ela deve ter achado que o Bonner arrasou o Bolsonaro. Mas na prática, o que ela encontrou foi um Bonner arrasado, ignorado pelo povo e tão estressado depois de um dia difícil no escritório. E o pior, ele não estava carregando o bombom ao pino que iria alegrar a noite da cantora. a humilhação do Bolsonaro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.